Deus te salve, casa santa, onde Deus fez amorar Onde mora cális bento e a hóstia consagrada Estamos na quaresma santa, no tempo de penitência Irmão meu que está acordado, com tridão no coração Hoje é o derradeiro dia, sexta-feira da paixão Que desceu dos céus a terra, padeceu por nosso amor Jesus Cristo, paz e estrela, e sofreu com grande dor Derramou seu peito sangue, pra remer nós pecador Irmão meu que está acordado, me acordai que está doendo Pra nós a lembrar de Deus, o das armado purgatório Irmão meu que está acordado, me acordai que está doendo Reza pelo amor de Deus Reza pelo amor de Deus O que está acordado, me acordai que está doendo O que está acordado, me acordai que está doendo O que está acordado, me acordai que está doendo Ou seja, para o dia a noite, se casado ou para o dia a noite Ou seja, eu vou te levar, eu vou te levar Na hora da nossa morte, ele que nos cede a luz Na hora da nossa morte, ele que nos cede a luz Na hora da nossa morte, ele que nos cede a luz Na hora da nossa morte, ele que nos cede a luz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente, para de tudo isso, gente, reclama invadente E aqui ontem vem com mais de 10 Aqui ontem vem com mais de 10 Que nós hoje estamos vivos, amanhã estarás ou não Que é da nossa obrigação Rezai pelo amor de Deus 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 A gente reza pra azar, mas é sério Não é pra ficar com essa não Não sei Tô fumando Resulta Nossa Nossa Senhora Na hora Da nossa Morte Ela é quem Nos alumia Então Eu vou A pena Já matou De você Eu vou Luz Música São Miguel está aqui de joelho, com o seu avão lançando a mão Pra pesar as nossas almas, oh meu Deus, peço perdão Quanto mais menos espera, mais depressa ela chega A estrada da sentença, porgatória e penitência A estrada da sentença, porgatória e penitência Nós só temos a sua alma, se perder o que será Irmão meu que estás coitado, vende o corpo e as joelhas Pra nós pedir, Senhor Deus, Senhor Deus, misericórdia Misericórdia eu vos peço, esses grandes pecadores Irmão meu, ficai com Deus, oh Que eu me vou com Jesus Cristo Com Jesus Cristo eu me vou Jesus Cristo eu te amarei Também nos acompanha Também nos acompanha José Santa Maria Acompanhai por esta noite E amanhã E amanhã por todo dia O anjo da nossa gota Vai a noite a todos Também nos acompanha A prosseguida Deus lhe paga, Deus lhe ajuda Deus lhe vai lhe ajudar Porque no reino do céu se vê E agora eu vou no lugar No reino do céu se vê Senta a taia em bom lugar Deus lhe vai lhe vai lhe vai lhe Você rezou No reino do céu se vê Como o Senhor lhe vai lhe vai lhe No reino do céu se veja Todo coberto de flor Deus lhe paga, Deus lhe ajuda Deus lhe vai lhe ajudar No reino do céu se vê Com toda a sua família Nossa Senhora saiu Com seu lugar ou na mão Perto da Semana Santa Tão fazendo devoção Deus lhe paga, Deus lhe ajuda Deus lhe ajuda Eu me resulto Deus lhe vai lhe ajudar Boa noite.